Antes que você veio já de outras artes marciais, né? Você veio do... Enfim, do Taekwondo. Pegou, inclusive, a faixa amarela. Foi com o Marco Ruiz. Nós fizemos um exame de faixa amarela lá em Madureira. Pois é, então você já tinha um background ali de outras artes marciais. É verdade. Mas você me falou assim, porra, cara. Quando eu não acreditava que um moleque daquele ali, pequenininho, ia bater em mim. É verdade. Não tinha essa condição. É verdade. E até como você falou agora também, meio agressivo, enfim. Você achava que, meu irmão, ia meter a porrada nos caras. É verdade. Depois você... Você nem me explicou muito depois que a gente entrou em outros assuntos. Mas você falou assim, porra, o jiu-jitsu no final é injusto. É totalmente injusto. Você falou, porra, eu acho injusto. Não é certo. É injusto. É completamente injusto. A mecânica do jiu-jitsu, se você souber usar a mecânica, você traz todo mundo para a sua área. Qualquer pessoa. E a finalidade do jiu-jitsu é você desenvolver uma pessoa com caráter, com integridade, com respeito, com valores. E a pessoa que tem valores é uma pessoa que não tem medo, ele tem respeito. Então você pode encarar um sujeito duas vezes do seu tamanho com respeito, sem medo. E o que você faz é que você, em vez de você ser a pessoa agressiva que vai chegar perto da pessoa, você começa a se afastar dela. Você dá um espaçozinho, você mantém uma distância, que a defesa pessoal é você não... Se você for uma pessoa mais nova, você não tem como você levar primeiro o soco e pensar que vai ficar bonzinho ali, que vai dar de volta nele. Se você entregar para o sujeito 20, 30, 40 quilos, lá na América a gente entregava 50 quilos, às vezes lutava com o sujeito 50 quilos mais pesado que a gente. Se um cara desse desse um soco e pegasse de raspão, estava nocauteado. Então o que acontece? Você cria essa distância e essa distância quando você se afasta do sujeito, você obriga o sujeito a vir para perto de você. E ele é que vem para perto de você. E quando ele vem, ele já vem querendo te acertar, querendo chegar perto de você para te agarrar, ou te dar uma cabeçada, ou um chute. Nessa que ele vem para cima, o jiu-jitsu tem essa possibilidade de atacar. E os dois corpos estão se encontrando. E esse encontro é completamente injusto. Porque o sujeito quer dar um soco, te dar uma cabeçada, e você não quer isso. Você está querendo só fechar a distância. E é muito fácil você chamar o cara. É só você ficar ali e falar, vem me bater. O cara quando vem, tu agarra ele. E o que você precisa saber é como você está com a mãozinha em cima, conversar sempre como italiano. Ei meu amigo, desculpa, não queria isso. Está sempre aqui brincando com as mãos. E deixar o cara vir. Quando o cara vem, é aquela velha posição do Helio Gracie. Está aqui com a mãozinha, faz os ganchinhos, bota o peso, pegou o cara, o cara agora é teu filho. Virou uma vítima. É verdade. Por isso que você tem que ter respeito. Senão você acaba machucando o cara. Eu fico pensando, falo para todos os meus alunos, nunca bata na pessoa. A pessoa que apanha, ela não esquece. Se você puder a mão botar no sujeito dele e dar uma lição nele, sem desmoralizar a pessoa, ele acaba virando teu amigo. É verdade. Ele fala, pô, esse cara podia ter me arrebentado. É engraçado você estar falando isso, porque eu estive agora recentemente com um aulão do Damien Maia. Sangue bom. E ele falou uma coisa interessante, fazendo esse comparativo do jiu-jitsu. Ele falou assim, vamos pensar aqui no bullying para a criança. Se eu sou no karatê, se eu coloco a criança no karatê e ela está sofrendo bullying na escola, o que ela vai fazer? Vai dar um soco no cara? Vai, um chute. Porque é o que ela sabe fazer. Aprendeu. É o jeito que ela aprendeu a se defender. Então, o jiu-jitsu realmente tem essa capacidade de você controlar a situação e às vezes botar até o teu adversário em uma posição que você não precisa nem bater para você finalizar o problema. É verdade. O problema. É verdade. E isso é incrível. E o mais incrível é como o Hélio Gracie desenvolveu essa técnica. Fala assim, cara, como é que isso não existia antes? Como é que ninguém viu?